Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E olha só o que eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui hoje. Um catacétum plantado no coco seco. Eu tô aqui na minha mãe, esse catacétum é dela. É um catacétum fimbriatum, tá aqui cheio de botão pra abrir. Olha que coisa mais linda que tá o vegetal. Lindíssimo. Ele foi plantado aqui, ó, do lado de fora do coco. Tá vendo? Olha como enraizou, gente. Já é o segundo ano que ele dá flor aqui nesse coco. E olha só como foi feito o replante dele aqui. O coco foi tirado uma lasca, ó, tá vendo? Aqui você já vê a parte dura do coco. E aí foi amarrado aqui com uma tira de pano, que já tá até se desfazendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já tá até se desfazendo. Tá só as raizinhas já grudadas. Ele já tá bem grudado no coco. E se vocês forem plantar, procurem sempre usar um coco assim, ó, bem seco. Porque o coco verde, ele contém tanino. Então, pode aí queimar as raízes da sua orquídea, tá? Procure usar um coco seco e plantar assim, ó, do lado de fora, que é o mais indicado. Eu não acho legal você plantar do lado de dentro, né? Quando parte assim no meio. E aí você planta... Melhor você plantar assim, ó. Pode molhar à vontade, que a água vai escorrer, não acumula umidade. Né? E você vai cuidar normalmente, tá? Vai adubar normal, regar normal. É como se tivesse amarrado num toquinho. Olha só. As raízes, como estão verdinhas. As ponteirinhas, ó. Entrando nas ranhuras do coco, né? Porque o coco, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai rachando, como vocês podem ver, ó. E ele tá se desenvolvendo muito bem aqui. Já é o segundo ano que ele floresce aqui nesse coco. Olha aqui as raízes. O coco bem seco. É só você amarrar, ó. Tá vendo? Olha aqui. Esse aqui são os bulbos mais velhos, né? Que perdem as folhas quando ele entra em dormência. E esse é o broto novo, que tá com a haste. Gente, tá muito bonito, muito saudável. Olha só. Eles tomam sol aqui de manhã. Todos os catacétons que tem aqui tomam sol, tá? O catacéton fimbriato é o que a gente encontra mais fácil aqui na nossa região. Vou deixar uma foto dele aqui no vídeo pra vocês. Eu tenho lá dele também em casa. Mas esse não é meu, esse é da minha mãe. Tem bastante aqui também. Ela também gosta de orquídeas. E olha que coisa mais linda, gente. A hora que abre isso, hein? Olha que charme que fica. Fica bem mais bonito do que num vaso, num cachepô. Fica bem rústico, né? E dá super certo. Eles gostam bastante. Como vocês podem ver, ó. Se desenvolveu muito bem. Porque tem o quê? Dois anos que ele tá plantado aqui. Lindo, lindo, né? Se você tem aí também uma orquídea no coco plantada desta forma, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse cultivo, tá bom? Que eu quero saber também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Só mesmo pra mostrar pra vocês essa lindeza aqui. Tá aqui na minha mãe já quase pra desabrochar. Olha a quantidade de botões. Lindo, lindo. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. E compartilha o vídeo com os seus amigos, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários se você também tem uma orquídea plantada assim no coco. Desta forma que você tá vendo aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau.